Índia Ateliê Arte Reborn, aqui em Indiara Campos, e vamos dar início a um projeto, né? Aqueça o corpo e o coração de quem sente frio. Eu vou iniciar ensinando meias, né? Depois, em algum outro momento, eu ensino gorro e cachecol. E a ideia é a seguinte, eu ensino, vocês fazem em casa, ou com lã, ou com restinho de lã, né? E quando você sair à rua, você leva, quando você vê alguém sentindo frio, você entrega. Ou então, você entrega em alguma casa de caridade, algum centro espírita, alguma igreja, ou evangélica, ou católica, que faça doações, porque às vezes a gente não tem acesso direto a essas pessoas, mas com certeza tem alguém precisando. O material que eu vou usar, nessas aqui, eu usei essa lã, ó, de primeira. É uma lã 100% acrílica, então ela aquece bastante. E aquecendo os pés, nós sabemos que o corpo como um todo, né? Tem um reflexo no corpo como um todo. Por isso que eu vou iniciar pelos pés. Eu vou fazer o pezinho, a meia, pra que dê um tamanho P, que vai dar na 33 a 35, né? Que ela estica. A M, que é de 36 a 38, mais ou menos. A G, que é de 39 a 40, e a GG, que é de 41, olha o tamanho dos pés, 41 acima. Então, eu vou fazer um vídeo por vez. Hoje eu vou fazer o vídeo dessa daqui. Vou postar também no canal Sítio Cantinho de Luz, né? Que é o daqui do nosso sítio, pra poder divulgar um pouco mais. Então, vocês vão fazendo e depois, se quiserem, né, comentar, porque eu acho assim, quando a gente faz caridade, a gente não precisa estar mostrando. Se quiserem comentar, tudo bem. Se não, apenas façam e entregue a uma pessoa, tá? Já combinei com meus filhos, que eu vou fazer alguns, colocar no carro, quando eu sair, que eu perceber que tem alguém, né? E aí, vocês façam de vocês. Eu acho que se a gente conseguir aquecer uma pessoa, duas, três, a gente já faz o bastante, né? Quer dizer, o bastante não. A gente já faz muito diante das nossas possibilidades, tá bom? Vamos agora aos materiais. Para a nossa meiazinha P, que é essa pequenininha aqui, eu vou usar a linha de primeira. Deixa eu ver, eu coloquei aqui mais ou menos quanto eu uso de lã. No caso dela, eu vou usar uma e meia, né? Então, se você tiver três, você usa, dá pra dois pares. Aí, o que é que eu faço? Eu vou falar com vocês também depois, como é que eu vou emendando, eu vou deixando os restinhos de lã, e depois eu vou fazendo meias que não sejam assim, de uma cor só. Mas, esse eu vou ensinar com uma cor só. Então, é uma, um novelo. A agulha que eu vou usar é a 4,5, porque ela deixa o ponto mais folgado. Como é de acrílico, vou precisar usar um um isqueiro. A agulha é para usar remates. Aqui, se você quiser fazer, medir sempre, porque eu sempre meço para ver mais ou menos quanto dá de tamanho, certo? De centímetro. E uma tesoura. Vamos lá? Vamos iniciar fazendo, ó, o anel mágico, o círculo mágico, anel mágico. Pego aqui por dentro, ó, subo uma, duas, três carreirinhas, dou a volta, e aqui dentro eu vou fazer dez pontos altos. Vou fazer meus dez pontos. Ah, esse ponto alto é triplo, ou ponto alto de três tempos, ó. Puxei uma, duas, três, certo? Ó, o meu é diferente, vou mostrar bastante, bem de perto. Puxei uma, duas, três. Nem olhem minhas unhas, estão horríveis, gente. Eu vou fazer meus dez e já volto com vocês. Olha, gente, eu fiz dez aqui, tá? Eu vou mostrar a vocês agora como é que eu faço. Eu puxo aqui, eu vou fazer mais uma correntinha, mas ela não vai contar como ponto, ó, escutem. Passo aqui. Ó, a minha, o meu fio que eu puxei. Puxo pra frente, dou uma, puxo pra trás, duas, puxo pra frente, três. Aí, eu já venho arrematando esse fio, aí passo pra aqui. Agora, aqui, ó, em vez de eu pegar na terceira corrente, uma, duas, três, eu pego nesse primeiro pontinho aqui, ó. Então, na realidade, eu não fecho com onze. Eu tenho onze aqui, mas eu fecho com dez, né? A nossa segunda carreira, como é que a gente vai fazer, ó? Subiu aqui, ó. Um, dois, três, que é a altura do ponto alto. Eu já venho arrematando aqui meu fio, ó. Mesmo lugar, faço um aumento no mesmo lugar. Ó, aí aqui eu passo pra frente. É a minha forma de arrematar. Se vocês quiserem deixar o fio arrematar depois, também não tem problema. A sequência dessa primeira carreira é o seguinte. Três pontos, três aumentos, que são dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Dois pontos altos, certo? Ó, pra frente. Isso aqui é porque eu já acostumei assim, pra mim fica mais fácil, mas quem quiser fazer de outra forma, pronto, aqui eu já não pego mais, ó. Aí, eu fiz um, dois, três, três aumentos. Faço um ponto alto agora. Certo? Agora, mais três aumentos, ó. Um, aumento. Dois aumentos. Três aumentos. Três aumentos. Um ponto alto. Três aumentos. Um. Na realidade, aqui não dá nem três. Agora, vamos contar quantos pontinhos deram aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezessete, dezoito. Aqui no pezinho tem mais um ponto, ó. Que é o terceiro ponto alto. Terceiro aumento. Dezenove, vinte. Então, na minha primeira carreira, eu tive dez pontos altos. Na segunda, eu tenho vinte pontos altos. Aí, eu venho aqui, prendo na terceira correntinha, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha. E... Prendo com ponto baixíssimo. Aqui, eu já subo. Ó, um, dois, três. Altura do ponto alto. No mesmo lugar, faço um ponto alto. Tem um aumento. Aí, eu sigo fazendo dois pontos altos. A sequência dessa terceira carreira é... Dois pontos altos, ó, na sequência. E um aumento. Dois pontos altos. Aqui, eu faço um aumento, ó. Um aumento. Então, é, dois pontos altos. Um. Dois pontos altos. E um aumento. Vou fazer o meu aqui. Vou fazer essa carreira toda assim e já volto com vocês, tá? No finalzinho aqui, não dá dois pontos baixinhos, não. Tá um solto, tá vendo? Aí, tem vinte e sete aqui, nessa terceira carreira. Primeira carreira, dois. A segunda, vinte. A terceira, vinte e sete. E aqui, o que é que eu faço? Ó, vou fazer igual a primeira. Em vez de eu pegar aqui, eu pego aqui, ó. Na base do outro, faço mais um ponto. Seria vinte e oito. Só que, em vez de eu pegar na terceira, eu pego aqui, ó. O que é que acontece quando eu faço isso? Fecha mais o buraquinho, não fica aquele buraquinho. Aqui, vão ser carreiras de repetições. Então, aqui vai ser ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três. Ó, onde eu peguei. E aqui vai ser ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer essa carreira toda aqui e já volto com vocês. Pra dizer quantas carreiras são no total, tá bom? Façam a de vocês aí, ó. Uma carreira só de ponto alto. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu já faço o arremate. Como eu já vim colocando ele arrematando aqui. Aqui, eu só faço, ó. Cortar. E... Um pouquinho. Então, quando chega no final, na realidade, eu já fiz os arremates. Mas, quem quiser fazer arrematando depois, pode fazer. Vou fazer essa carreira e já volto com vocês. Aqui, ó. Cheguei no finalzinho. O meu arremate é sempre como eu fiz. Eu fiz vinte e sete. Aí, vem aqui. Onde eu fiz o primeiro. No mesmo lugar. E faço mais um, ó. Mas, esse não vai sair contando, porque eu não vou colocar na terceira correntinha. Eu vou colocar aqui, ó. Como se fosse no primeiro espaço. Certo? Então, só recapitulando. Aqui, eu tenho dez. A segunda. A segunda, eu fiz três aumentos, um ponto alto. Vou ter... Vinte pontos altos aqui. A terceira, eu fiz um aumento, dois pontos altos, vou ter vinte e sete. E aqui, repetir vinte e sete. Eu vou fazer até a carreira onze. Então, eu tenho uma, duas, três. Mais oito carreiras iguais aqui. E volto com vocês. Oito carreiras só de ponto alto sobre ponto alto. E já volto com vocês. Olha, nós terminamos aqui as onze carreiras, certo? Aqui, agora, a gente vai subir. Um, dois, três. E vamos fazer, ó. Na sequência, quinze pontos altos. Só quinze. Vou fazer os meus aqui, já volto com vocês. Ó, fiz quinze. Aí, aqui, agora, eu vou fazer quatro carreirinhas de ida e volta. Eu já fiz uma, aqui, eu vou subir uma, duas, três. Ó, ó a dica. Não pode colocar aqui. Porque essas três correntinhas aqui já correspondem ao primeiro ponto. Então, eu venho aqui. Certo? Vou fazer até o final ali e mostro com vocês. Como é que eu pego o último ponto. Tem que ter quinze pontos altos aqui. Tá certo? Vou fazer a minha e já volto. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. A quinze, ó. Não tem, fiz três carreirinhas pra subir. Eu faço na última correntinha que eu fiz pra subir, ó. Aí, quinze. Aí, eu giro a mesma coisa, ó. Um, dois, três. Não faço aqui. Vou fazendo aqui isso pra ficar certinho. Tá? Eu vou fazer aqui, eu tenho uma, duas, tem que fazer quatro carreirinhas de ida e volta. Vou fazer as minhas quatro e volto com vocês pra fechar o calcanhar. Terminei aqui as quatro carreiras. Essa parte de dentro é a parte do avesso. Então, eu viro pra costurar. Como ele tá do lado de lá, eu venho aqui, pego, ó. Pego ali. Aqui mesmo, eu já começo, dou o meu primeiro ponto, no mesmo lugar, já dou um ponto. Eu faço assim, ó. Tudo ponto baixo, ó. Baixíssimo, aliás, desculpe, ó. Ponto baixíssimo. Aí, venho aqui, pego cá. Ó, os dois lados. Ó. Vou assim, ou eu pego só de cá. Ó, eu posso pegar só a coisinha de dentro, ou as duas daqui e do outro lado. Eita, que essa unha tá feia, viu? E assim mesmo. Aí, vou fazendo até o final. Ó, eu chego aqui no final. Ó, aqui tem um pontinho. Aqui no final tem que dar um pontinho, senão vai ficar aberto. Fiz. Corto. Ó. Cortei. Eu já vou arrematando. Eu prefiro assim. Tem gente que deixa pra arrematar por último. Eu já gosto de ir arrematando tudo. Aí, eu passo em alguns aqui, ó. Daqui pra lá, de lá pra cá. Daqui pra lá, de lá pra cá. Venho aqui. Corto. E faço o arremate aqui. Pronto. Então, ó. O calcanhar já tá pronto. Agora, a gente vem aqui pra o caninho. Como é que a gente faz? Vem aqui. Faz um ezinho. Ó. Deixa eu ver como é que eu fiz esse aqui, pra eu não me atrapalhar. Aqui, eu fiz duas em cima da... Aqui, ó. Onde eu fechei... Aqui, cadê? Duas casas tá aqui, as outras duas aqui. Onde eu fechei... Onde eu dei o último ponto, eu prendo. Eu prendo aí. Faço um... Dois, três. Tá vendo? No mesmo lugar, eu já faço outro pontinho. Que é bem na junção dos dois, ó. E eu vou fazer dois pontos altos a cada... Ó. Na lateral de cada ponto desse aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Tá vendo? Ó. Deixa eu fazer os meus aqui. Eu vou mostrar a vocês só uma diminuição que eu vou fazer aqui, ó. Na hora de passar daqui da lateral pra frente. Aí, eu vou fazer uma redução. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Ó. Aqui, ó. Essa é a última da lateral. Aí, eu faço um completo. O segundo, eu não faço, ó. Pego só dois, deixo na agulha. Venho aqui, ó. No primeiro da outra, da frente. Faço dois e tiro os três de vez. Então, aqui eu tenho uma redução. E aqui também eu vou ter outra redução. Certo? Aqui, ó. Esse daqui que já veio. Eu já faço assim pra não precisar vir no final cortando nada. Pronto. Já arrematei esse ponto. E aqui, ó. Na frente, a sequência é... Toda ponto alto. Tá? Vou fazer aqui, ó. Toda em ponto alto. Toda em ponto alto. Não esquecer da redução aqui. Vou fazer meus pontos altos até aqui. E volto pra reduzir junto com vocês. Pra não ter dúvidas. Ó. Cheguei aqui, tá vendo? Aqui é meu último ponto. Certo? Então, eu vou aqui, ó. Faço. Puxo uma. Puxo duas. Não fecho o ponto. Venho pra lateral aqui. Primeiro da lateral. Fecho uma. Fecho outra. Pronto. Reduzi. Aí, aqui o segundo. E eu vou fazer até o finalzinho ali e volto com vocês. Ó. Faço um ponto, ó. Dois pontos altos em cada ponto da lateral aqui. Certo? O meu arremate é sempre aquele jeito. Lembra que eu boto um pontinho junto. Ó. E em vez de eu pegar no terceiro aqui, eu já pego aqui. Então, fica parecendo que tem uma ponta a mais, mas não tem. É só pra não ficar buraco aqui. Aí, eu vou um, dois, três. E aqui, eu vou fazer a sequência. Essa carreirinha é ponto alto sobre ponto alto. Sem diminuição, nem nada. A próxima carreirinha tem diminuição exatamente no mesmo lugar que foi a outra. Então, eu vou fazer essa toda sem diminuir. A próxima, eu diminuo desse lado aqui e desse lado aqui. Certo? Eu já vou fazer essas duas e volto já pra fazer a quarta carreira com vocês, tá? Faço essa toda sem reduzir. A próxima reduz desse lado e do outro. E aí, eu já volto pra fazer a quarta com vocês. Olha aqui, eu terminei. Fiz a minha junto, que é a que eu sempre faço. Venho aqui e prendi. Agora, essa aqui, como é que a gente vai fazer? Um por baixo. Ó, primeiro por baixo. A nossa quarta carreira aqui, ó. Uma, eu fiz as diminuições aqui, ó. Na primeira e na terceira. Certo? Então, vamos lá. Peguei por baixo. Fiz um, dois, calma, três. A segunda, eu pego normal, ó. É só pra dar o detalhe do sanfonado. A terceira, eu pego por baixo, ó. Por baixo. Três. O quarto. Então, essa carreirinha é toda assim, ó. Uma pela frente e uma normal. Tá? Vou fazer a minha carreira toda aqui. E volto com vocês. Tá? Terminei aqui. Se quiserem acabar aqui, tá bem. Mas eu acabei fazendo mais uma... De meio ponto alto. Assim, ó. Subi aqui. Essa daqui tá na frente. Então, o que tá na frente, ó. Eu pego pela frente. Meio ponto alto. E tiro os três de vez. Aqui, quem tá atrás, pega atrás. Oi. Quem tá na frente... Pega pela frente. E tira os três de vez. Quem tá atrás, faz normal. Então, na realidade, não tinha necessidade de fazer essa última carreira. Mas como eu fiz em um perto, fazendo no outro. Aí, vocês veem como achar melhor. Certo? Vou fazer a minha até o final e já volto com ela arrematada. Tá? Só pra finalizar o vídeo. Bom, terminei o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá o pazinho, né? Pra entregar. Certo? Divulguem aí. Compartilhem. Deixem seu like. É uma ideia que eu espero que outras pessoas comecem a fazer também. E Deus nos abençoe. Tá? Abençoe a todos. Gratidão em luz. Beijos, beijos, beijos.